Isso aí que vocês chamam de movimento, manifesto, sei lá. É ridículo. Por que você não assume que isso é só mais uma diversão? Ninguém consegue deixar de ser aquilo de fato. Você já ouviu falar em essência? De quê? Morango? Você sabe do que eu estou falando. Aquilo que tem dentro da gente, que nasce com a gente. Que é como se fosse uma tatuagem que está molhada. Esse besteira. Você... Você sabe qual é a sua essência? Não, mas eu não conto. Eu estou doente nisso. Talvez não seja você doente. Essa ideia é essa. Esforçar a ser um outro. É? É? Eu não acredito. Eu acho que vocês ficam brincando com isso. Assumem. É mais honesto pelo menos. Hoje, eu não estou afim de ser honesta. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É mais ou menos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Os teus ancestrais Mulher Tu és meu estímulo O tumulto A mansidão Mulher Tu és o meu índio Ao gosto A escravidão A escravidão A escravidão E assim ficou pronto.